Meu cadeiro! Meu absolute portfolio! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra S M sim. Tem um cara ali, aquele cara ali é inimiga, véi? Cara, por que você tá com o Giga azul? Já vai com o debuff pra guerra? Não, pera aí, ô caralho. Pera aí, ô seu cu. Falou que nós tá aí, mas vai agora, fala no seu cu. Ô caralho, por que pô, tu tá com a peste azul, meu irmão? Bora, meu irmão, que viagem é essa aí vocês? Tô com um mininagem? Isso vai dar debuff. Eiii! Eita peste, time! Que que o Vito fez, mano, que que o Vito fez, véi? Eu fui fazer um teste aqui muito doido. Vito pulou do bicho. Pra que que ele pulou do bicho? Aperta T, Vito, olhando pro bicho. Olha, desce o Fábio e Cris, desce do bicho de vocês. Ele conseguiu. Sai dele, desmonta, equipa a crossbow na mão. Como é que eu uso HP, véi? Aquela medical... Seja grapar e se soltar dos dragões, ok? Eita, eu acho que vim sem paraquedas, mas tudo bem. Ok. É só grapar o dragão e o que mais? Grappou ele, corta com C e desce pro seu bicho de novo. Ok. Vamos, dragão, vamos para a queda aí, Fábio. Vai na frente. Vê se não tem inimigo. Vamos para a queda não. Você não tem para queda? Não, deixei lá. Ah, beleza. Rapaz, eu fui tentar ficar em cima do pterodado pra poder mirar com a snipe, pô. Eu pensei que a gente ia preparar as coisas, pelo jeito já está indo. Eu não vou falar nada não, porque eu esqueci também, então tá bom. Não, eu pensei que a gente ia preparar alguma coisa. Oxe, que me desce aqui. Ah, eu vá. Não esqueceu. Vamos gente, acelera para esse tempo também. Claro, chega aqui e é fumante, fazer o quê? Tem um pinteiro aqui, hein? O pinteiro está correndo. Tem um dragão moreno ali mesmo. Vamos pegar aquele bicho ali. Tem todo mundo aqui. Então calma. Fica junto. Vorta. Vorta? Não, você não, Cris. Você acelera. Os aéreos, Vorta. Os aéreos que estão lá na frente. Isso. Vale a merda. Ih, rapaz. Já morreu lá. Já morreu. Um baía já morreu com o dragão de lá, ó. Oxe, o baía fez o quê? Tem. Oxe. Tem uma galera doida ali, velho time. Tem uns dois cabos ali virados na porta. Vorta. Vorta? Não, eu não. Crisgo, eles... Não, você não. Você é tanque, Crisgo. Eu sou tanque? Nunca jogou MMORPG, não? Tanque, vai indo. Eu sou priste. Normalmente. Cara, tem um gripalizando rasante, viu? Acelera. Mas do que esse bicho não vai não, ele é fuma dela. Vai, Crisgo. Calha a boca. Cala que ele está cansado. Tem um dragão ali, amigo. Tem dois dragão ali, tem três dragão ali. Juntos, estergo. Vai, Fabo. Junte aqui, Fabo. Calma, aquele é fumante. Super Gêmeos ativar. Tá cansado, tá cansado, calma. Calma, o cara cai... Tem um cara caindo aqui, ó. Pro chão, pro chão. Na ônibus. Filha da puta! Pau no cu! Filho de cachorra! Toma no cu aí, otário! Tô na guerra, mermão! Caralho, eu vim tá se filhando mesmo ali, ó. Eu tô na guerra, Zanfa! Bota os estergos na frente, tem turrent aí, ó. Sai da frente. Estergo na frente. Sem medo. Sem medo. Vitor, toma cuidado que a gente tá na área de turrent. Eu tô levando a tira aqui, mermão. Ah, então. Eu vou chegar lá e vou tomar tiro de turrent, só isso. Isso. Fica tomando tiro de turrent, andando e curando um bolo aí, ó. Cuidado, ó. Cuidado, ó. Tô passando doido aqui, viu? Pau, eu vou ser sincero. Agora eu fiquei perdido. De novo, eu podia dar risada, mas eu também tô perdido. Uma hora eu chego aí. É... Vitor, atire no dragão, nos dragão deles, Vitor. Tô atirando em mim aqui, papai. Me ajuda aí, time. Ei, o cara bateu uma rasgada aqui, Vitor. Eita, me gravaram! Grappling, Hulk! Meu Deus do céu, rapaz. Eu grapei aqui, mas acho que vai dar ruim, viu? Ei. Rapaz, o Vitor tá dando tiro. Eu tô tomando tiro pra caralho aqui, mermão. Tá morrendo. Eu grapei aqui o dinossauro dele, mas não tô sem paraquedas. Eu vou soltar, não. Tá. Ele aqui tá me mordendo, velho aqui. Mordeira da festa. Olha o que aí, pegando fogo aí, ó. Tá me mordendo aqui, ele tá soltando bomba. Morri. Ei, Vitor. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Bora, bicho. Vou voltar lá. Vai ter paraquedas aqui, né? Vai ter paraquedas aqui, né? Vai ter paraquedas. Paraquedas. Que bicho tanque pangua da porra era esse? É fácil de foder. Vou pegar minhas coisas lá. Vai no dragão. Vai com fusão, meu irmão. Vou jogar giga. Vou fazer a peste agora aqui. AAAAAI! Nós estamos sem suporte aéreo aqui. Pois é, né, velho. O suporte aéreo faleceu ali na parada, velho. Vai ter todo mundo! Deu ruim! Cadê a peste dos tanques, rapaz? Cadê os tanques? Eu tirei um cara... Morreram! O tanque morreu, amigo. É, o grappling hook, ok. Paraquedas, não ok, ok? De rocha. Vou pegar o sapatinho aqui, velho. Acho que eu morri porque eu estava sem sapato. Entendi. Estava sem sapato e morreu. Rapaz, eu nem achei o meu negócio ainda. Negócio. E como é que eu vou voltar lá? Não. Ah, bichos. Nossa! Nossa! Botei todo mundo em rede, mas entrei também, viado. Botou o que, vai? Estou morrendo de estante aqui. Meu Deus, velho. O tijolo morreu já tantas vezes e não tem mais cama na FOB. Vai na boca, porra, que eu estou voltando. É por isso que não tem mais cama. Não tem mais cama, velho, para nascer. E quando o cara morre, quebra a cama? Exato. Percebeu agora a drástica. Toma no cu. Vou trazer meu giga nas patas todinha. Peste de... Peste de taikossauro. Não sabe nem andar aquele... Eita, nois. Não, está ali. Eu criei meus dragão e meus monagários para quê? Para isso, rapaz. Rapaz, eu matei um cara na guerra, velho. Foi eu que derrubei aquele cara lá. Foi eu que derrubei o cara que a gente matou. Que eu chamei de filha da puta, pau no cu. Meu Deus do céu, velho. Alguém tem que botar a cama. Nós não tem mais cama. Fudeu, que eu já estou no outro servidor. Pega a cama, pau. Pega a cama, pau. Eu vou de... Eu vou de... Tem calma aqui em algum lugar? Pelo amor de Deus. Nascer lá, vou ir lá buscar a cama. Calma, esse aqui é o pessoal do Pabllo. Time. A guerra já acabou, foi? Não, não. Meu amigo, nem começou. Como é que... Meu irmão, mas desse jeito? Ninguém tem tanque, ninguém tem nada. O cabra chega a morte, porra. É só uma trilha, tem pouquinha gente aqui pra brigar ainda. Ô Zanfa, de quantas garras você já participou nesse Ark? Sei lá. Sei lá, umas mil. De quantas delas você já ganhou? Ué, normalmente a maioria. Caralho, quando o cara é bom é foda mesmo. Vou até com a cara desse meu menino aqui. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. E cá. Obrigado pelo seu segundo mês de sub. Tamo junto, meu gay. Muito obrigado. Agora sou eu e você, meu gostoso. Olha só. Meu querido. Isso. Meu querido Alisson Triste. Obrigado pelo seu sub. Pelo seu quinto mês de sub. É. Não, mas também é birra. Mas ele não sabe nem conduzir o negócio, ele tem que ganhar essa porra sozinho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Meu. VoidNight. VoidNightRises. Obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo mais um laranja nesse recinto maravilhoso. Laranjada pro VoidNight. VoidNight. Agora sou eu e você, meu gostoso. Obrigado, gay. Danjack. Porra, tá foda, velho. Danjack, obrigado pelo seu certo mês de sub aqui. Só tem coisa ruim e coisa do mal, velho. Eu nunca vi um ambiente escroto sem escrúpulos igual esse arco. Agora sou eu e você, meu gostoso. A gente tá perdendo pros caras. Que isso. Os caras são ruins, velho. Fidelis, obrigado pelo seu sexto mês de sub. Uma chuva lá pros meninos. Juntamente com a laranjada. A gente precisa da organização, velho. Os caras já estão voltando da guerra, pelo amor de Deus. Gubong. Gubong é o seguinte. A gente se organizou, brigou entre si e perdeu. É um bom resumo. A gente ganhou, Vitor. Ganharam? Vocês é que apanharam que nem uns corno ali que a gente não entendeu nem como. Como é que você perdeu o seu piteiro, Vitor? Apanhei, eu levei e foi tiro do negócio ali. Você não era os tanques. Você enterrou na fobia dos caras de novo, né? Cara, não tem como eu sair de lá morto, tem. Mas, Vitor, não pode chegar perto. Você não tá num tanque. Entendeu? É regra básica. Eu te expliquei. Aquelas turrents, elas atiram. Eu sei, meu amor. Eu sei, mas você não tava com tanque. Eu achei que vocês tinham atenção em todas as turretas lá. Não. Os tanques, eles só ficam... Eles só ficam... É... Tancando. Enquanto vai secando. E a gente vai brigando em volta. Mas longe das turretas deles. Entendeu? Não tô, não. Eu só não consigo responder. Foi mal, Vitor. Peraí. E teve alguma ação, Richard? Vai se fuder, filha da puta. Teve, não? Não, até agora não. O cara tá reclamando. No meio da guerra, o cara falou que agradeceu. Eu agradeço mesmo. Os caras que pagavam meu boleto. Filha da puta. Vai se fuder, é. É reclamar que só o caralho. Vai se fuder, filho de cachorra. Fala no cu. Fala. Tem que ouvir cada uma que é do caralho, né? Vai se fuder, meu irmão. Tem que acordar com o Vitor nessa aí, né? É foda. O cara aqui na base, morto. E acaba reclamando. Vai tomar no cu. Faltou, faltou. Calma. Mas tem que tá certo, né? Até calou aqui. Eu não vou morrer pras baratas. Os caras falam que é tanque isso aqui. Sim, vai ter malquinha aqui. Vai ter briga. Vai ter confusão. Acabou. Cara, eu acho que percebendo... Não percebendo que ele já tá brigando, né? Não, mas eu tô... A gente ainda tá brigando, é. Tá. E por que que eu tô na base? Vou pegar um dragão e vou pra aí. Foda-se. Vai lá e mate o bichinho. Tem um dragão do Kitsug aí pra você matar, Vitor. Não, não tem um bichinho não. Cadê? Vocês só se trouxeram de volta, meu dragão. Caralho. Ah. Meu luto ficou tudo lá. Não sei nem como tá lá. Eu só achei um... Cadê você quando eu tô vendo ninguém nessa base aí brigando, velho? É. É porque a briga tá no meio do deserto. Entre a nossa e a fobia deles. É. Pronto. 24 paraqueta fazendo aqui. Taca peste agora. Meu irmão. Eita porra. Eu tô vendo os caras ali. Cara, eu tô vendo o certo. Vou perder um agora. Vou pegar o mais inútil que eu tiver aqui e vou levar pra aí. Olha. Que meu deserto é esse que eu não tô vendo ninguém, velho. Entra a nossa e a fobia deles. Eu acho que eu tô perdido. 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 Crítico, tu... Tu achou, Crítico? Tu achou, Crítico? Eu tô perdido aqui. Não, eu achei o estego perdido aqui no meio do... Da areia. Cara, no meio da galera tá não. Tá só a nossa base aqui e um... Só. Ô, Vitor, eu não tô achando nem nossa base, Vitor. A nossa base eu achei. Qual que é as coordenadas que os caras tá? Pois é, isso aí é o confusão. Não, vocês não vão ficar nessas coordenadas. Vocês não vão ficar nessas coordenadas no meio de uma guerra, né? Zanfa, eu tô no meio da... Zanfa, eu tô no... Entre a nossa base e a deles dá nada, nada do que 100 metros de distância. Entendo o quanto eu me perdi que eu tô na neve. É só aí nessa direção, na neve. Bem no meio da neve. Cara, tem um... Não, deixa se fuder. Não, isso aí deixa se fuder. É no deserto, é no sul do mapa. Não, isso aí... Aí não tem... Aí deixa ir lá. Isso aí não tem mais salvação não. Uma peste dessa não salva. Como é que tá no meio? Eu só tô na metade do caminho. Dormi. Peraí, tá vendo? Tá difícil aqui de se comunicar porque... Ó, vem aqui pra base que eu vou levar vocês ali pra fazer um tour. Vitor, em direção sul, Vitor, da base. Ó, tem um estego chegando aí perto da base. Não sei pra onde. Perto do oásis. Aqui, ó. Esquerda do oásis. Vamos aqui, todo mundo tá na fob? Eu tô. Calma, calma. Calma que eu tô levando um estego bem devagarzinho. Vitor, desce do dragão. Pousa ele e desce. Por que eu vou descer do dragão que eu tô confortável aí? Desce dele. Vem, vem lá comigo aqui, ó. Ó, tá vendo a nossa fob aqui, né? Tô. Tá vendo aqui, nessa direção, aqui ó. Sim. Pra lá tá a fob deles. Eu sei. É só seguir reto. É, eu tava... Onde é que peste que eu tava, filha de uma puta? Eu tava no meio da galera ali. Obrigado. Eu tava lá no meio da base dos caras e não vi ninguém, meu irmão. Eu vi. E não viu ninguém o quê? Como que não viu ninguém? Vai derrar o dragão lá de novo? Vou. Eu quero comida. Eu tô com fome e com sede. Joga aí um sanduba pra mim. Eu vou morrer. Joga um sanduba pra mim aí, velho, na moral. Bahia. 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 Um sanduba e uma água. Bahia. Sanduba e água, Bahia. Sanduba e água, Bahia. Tem água ali. Tem. Bahia, eu vou morrer de sede, Bahia. Tem suqui também. Me dê suqui, tá esse mesmo. É assim que se pede, hein? Por favor, meu amor. Nossa, agora que morreu o estego, rapaz. É que eu acho que tá aqui no lado. Obrigado, Bahia. E o sanduba, Bahia? Tem o que tá? Ah, sanduba... Ele tá entregue. Ele tá entregue pra mim. Safe. Vai. Aqui, Vitor. Sanduba. Safe. Bora, Bahia. Obrigado, Bahia. Ah, eu passei. Eu tava na direita. Tá bom. Eu vou lá agora, eu vou lá agora. Depois a gente volta lá. Depois a gente volta lá. Depois a gente volta lá. Quem é esse dragão amarelo e vermelho aqui na minha frente? Tô nessa direção aqui. Esse dragão vermelho é nossa amiga? Não. Não. Não sei que eu vou lá tão... Não. Não sei que eu vou lá tão... Não, já morri. Já voltei aqui. Cadê os caras, meu irmão? Que guerra panca da peste, meu irmão? Não, mas... Ele tá com um problema de localização. Ele tá com um problema sério de localização. Ele tá com um problema sério de localização. Eu já tô aqui, velho. Eu tô aqui. Eu tô rodando tudo e não tô vendo ninguém. Vi uns cabos aqui correram. Calma. Calma. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem uns cênios aqui parados? É o que eu tava perdido, eu... Tem alguém... Esses bichos que estão sendo congelados aqui, é de propósito ou tem algum... É pra comprar. Ô moçacha, é só você morrer e nascer na cama, velho. Eu não vou deixar mal, meu... Ô chapa, me leva pra guerra aí que eu tô perdido, meu irmão. O chapa tá aqui. Os caras já estão no estergo. Irmão, velho, que lugar de... Os caras já estão vindo pra base já, velho. Pra nossa? É. Meu Deus do céu, agora não vai morrer. Agora é a hora que eu morro. É aquele deus ali? Ah, muito obrigado. Eita aí, meu irmão. Foi quase. É aqui, Victor. Vem pra cá. Eu não sei quem é quem, velho. Eu não tô vendo ninguém nessa porra, não. Ó, os caras estão aqui, Victor. É aqui. Eu vou levar um dragão nessa porra. Tu é quem, Bahia, aqui nessa brincadeira? O bicho que tá voando na sua frente, Victor. E aí, Bahia? O bicho verde e vermelho. Um, né? Teoricamente. Tá. Tô vendo ninguém, não. Então... A gente tem parácio, Wellington. Pô, o bicho tava aqui. Eles voltaram. Meu irmão, pensei que era um negócio mais vadio, dinossauro. Olha ele aí, irmão. Olha ele aí, Victor. Seu Estego morreu, fio. Tava com o Cris, mano. Não, o Estego tá vivo. É pra matar o azul? É Bahia? É, esses bichos aí. O que não tiver nome verde, você ativa. Mano, vamo que eles tão brigando lá em algum lugar, pelo amor de Deus. Tá morreu! Eu vou botar Ender aqui. Quem está aí nesse dragão aí em cima de mim? Os nomes não tão aparecendo direito, eu tô perdido. Beleza, beleza, beleza. Ajuda, Victor. Eu vou levar pra baixo o dragão, o Didico mandou. O que? Eita, né? Curandeira, não tocar, beleza. Tem que levar aqui, bicho. Não tocar. Cara, o Didico tá ficando tão baixinho. Tô vendo. Cara, qual o bicho que a gente vai pegar, véi? Pelo amor de Deus. Eu não sei não, véi. Mandaram devolver que é do Vapa. Oi. Oi. Agora é seu, Victor. É seu essa porra aí. Que Vapa, que pau no cu do Vapa, rapá. É seu. Vito, entenda uma coisa. Por favor. Tem metralhadoras na base inimiga. Não chegue perto das metralhadoras automáticas do inimigo. Não enterre na base deles. Não entre lá no meio. Dê cover para o DPS. Você não é o DPS, apesar de ser um dragão, Victor. Opa. Achei. Você bate quem estiver no céu, Victor. É, e o grifo ele pega o cara com o botão direito, né? Sim. O dragão. Não, grifo, grifo. Tô com o grifo agora. Grifo é botão direito. Olha aí, ó. Olha o pau quebrando aí. Olha o pau quebrando. Você tem que grapar o inimigo, hein? Grapar comigo mesmo. Treinei isso o dia todo. Fica a dedo. Cadê você, Vapa? Tô aqui pegando meu equipamento. Deixa o cara aqui. Tava fazendo paraquedas, né? Que não tinha? Aproveita, traz um aí, Vapa, Vapa. Mas se foder, conta. Tô levando dinossauro de gente, peste estego. Eita, esse aqui é nosso. Acho que era... Os caras... Travel another Savile. Ok? Ei, irmão. Como é que a gente vai pegar os caras que tem metralhador ali perto, velho? Tô com medo. Tem que ficar a distância segura. Vamos lá, a distância segura. Calma. Aquele é nosso. Eu e você, Tigre. Eu e você. Tô contigo aqui, amigo. Atira então enquanto você tá no chão. Atira lá, ó. Neles. Você não tá com as suas armas? Alguém morreu. Digo que a gente vai fazer o quê? Digo. Vamos diga aí, diga aí. Só joga comigo. Joga na calma. Joga com o safe. Gabriel, aqui aí, ó. Peguei um aqui, ó. Dropa ele então, aí. Calma que eu tô fazendo golpe do Shiryu nele aqui. Que golpe do Shiryu, Jesus? O que que é isso? Tô jogando ele pro céu. Cadê você? Eu tô jogando ele pro céu aqui, meu irmão. Cadê? Cadê? Tem que tá com a bonica, menino. Soltei. Aqui, ó. Agora queima ele. Queima ele! Queima ele! Eu acho que não tem paraquedas, não. Pega o loot dele então. Pega o loot dele. Vitor, eu sei que tá aqui, Vitor, nesse grifo. É, sou eu. Tô descansando. Eu peguei o Shiryu lá naquele dragão lá, ó. Eu peguei o Shiryu. Atirar? Você não tá com arma? Eu tô. Mas não consigo atirar do... Eita, eu consigo. Do grifo? Acabou a bateria. Cuidado que o controle do grifo fica complicado na primeira pessoa. Toma aí, ó. Puxa, se eu soubesse disso... Tô indo pra guerra com o primeiro dragão descartável. Quem que morreu aqui? Queca. Pega o loot da Queca. Eu não consigo, não. Como que não? Não. Aqui, calma. Do caralho, né? Mirar no cara com o grifo voando, filha da puta. Ela entrou no chão. O golpe do Shiryu foi muito forte. O cara entrou no chão, mano. O cara entrou no chão, meu irmão. Dá take out no loot dele. Aqui, eu consegui. Calma, calma. Que eu consegui um ângulo bom aqui. Não sei nada, eu acho que ela trocou. Que ângulo, meu irmão? Take out. Dá pra que lado aí a treta? Meu irmão, é no meio da base ali, velho. Não tinha nada. É? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô indo pra aquela onde a gente morreu. Eita merda, volta. Vem, vem, vem. Pra onde eu morri? Grapei, grapei. Grapei, grapei. Aqui, ai meu deus. Cadê? A Fleck? Que que é a Fleck? Ali, ó. Tá pra trás. Sai, ué. Morreu. Cabo. Calma. Não atira com essa porra desse dragão aqui no meio do povo, não. Morreu, 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 morreu. Mata o mano, mata o mano. Tem um cara deitado aqui no... Isso aqui é dele, velho. Meu deus, Sampa. Tá perdido. Não, esse aqui é nosso. Quase que eu deu o gráfico. Tá aposentado, tá? Ei, eu tô aposentado é o carai. Fica aqui no meio de uma calça com 70 tijolos perguntando como é que dropa um item, seu filha da puta. O cara aqui não dá conta nem de comer para essa porra de um bebê de 3 anos de idade e vocês ainda gritando na minha cabeça no B. Toma no cu. Que merda! Eu acho que ele ofendeu a gente aí, hein. Ele aí, eu nem ouviu pra gente falar. Rapaz. Confusão da peste, rapaz. Eu quero falar no meio de confusão. E confusão? Até agora eu não vi nada. Confusão e a gente tá aqui querendo entender o que é que tá rolando, Fábio. Eu já matei dois aqui, Vitor. Foda, eu peguei o dragão. Eu tô perdendo nessa merda, meu irmão. Tá deixando eu renderizar aqui. Cara, eu acho que é o Zampa aqui. O Bahia tá aqui. Eu tô tomando tiro. Calma aí. Quem é esse caba aqui no giga azul é o Zampa, Índia? Bahia é venenoso. Tu é viada, bicho. Tô aqui em cima, Zampa. De tudo. Vamos embora. Ei, coruja, coruja. Coruja, coruja. Coruja aqui, rapaz. Ó, e tem um bicho atrás do pé do gigante. Verrilha. Foi. Acertei. Aquele cavaleiro inimigo. Aquele cavaleiro, vou buscá-lo. Ó, e tem um atrás do Viver de vermelho ali. Escondido. Esse rosa é nosso. Esqueci de pegar bolinho. Esqueci de pegar bolinho. O dragão vai morrer. O que é que tá rolando aqui? Tá mastigando o que, hein, Zampa? O dragão com bolsa, hein? Tá doido, é? Eu tô me defendendo de possíveis grápios. Ninguém sabe quem é quem nesta porra. O cara chega perto dos amigos aí. Nome verde é amigo. Eu sei, mas daqui que chega o nome verde e o cabarra tá doido. Opa. É, moçacho aí. Confusão da peste, meu irmão. Onde é que tá a torreta desses caras, hein? Rapaz, eu só tô vendo... Lá no meio, ó. Atrás dos ídolos lá. Eu só tô vendo amigo aqui. Não é por nada não, mas tá difícil. Quem é o outro dragão roxo aqui? Eu. Eita, né? Os inimigos falaram o quê? Os inimigos falaram o quê? É, porque até agora eu só tô vendo amigo. Vou pegar ele por trás aqui. É, tô vendo agora. Então vem comigo aqui. Todo mundo segue o Giga Azul. Todo mundo segue o Giga Azul! Nééééé! Tá seguindo o Giga Azul? Caralho, tô pensando de descansar aqui, amigo. É, rapaz. Peraí, eu consegui afugentar o desgraçado aqui. Peraí. Porra, tá foda aí, eu não tô vendo nada em primeira mão aqui na gameplay. Todo mundo seguindo o Giga Azul. Tô botando o Giga do rapaz aqui, viu? Vem, gente! Giga Azul! Meu boneco tá dando só um chupinho aqui, rapaz. É, pra essa aranha aí. Peraí, como é que os gatos tão brigando? Não tô vendo nada, véi. Vem, o Giga Azul! Cadê o Giga Azul? Cadê o Giga Azul? Cadê o Giga Azul? Cadê o Giga Azul? Tô aqui, tô aqui no Giga Azul. Cadê ele? Tô levando é tiro, meu irmão. Ó, Zampa! Vai ser grapado, Zampa! Eu dei o chupinho ali. Tá gelado o meu bicho aqui? Botei fogo nesse filho de rapariga. Olha lá o terceiro meio aqui do cara. Vai, vai! Que loucura da peste, véi. Só vejo amigo. Onde eu miro, só vejo amigo. Tem a peste de uma aranha pulando que nem a bobônica. Que guerra de corna! Tem esse dragão amarelo aqui inimigo. Taca fogo nele aí! Fiquei sem meu Giga, hein! Caralho, véi. Cê tá onde, Zampa? Caindo no céu. Caralho, viado. Tem alguém de aranha aqui embaixo, véi. Rapaz, eu queria dar um tiro em alguém, véi. É só se achar. Vitor, atire nos inimigos! Vitor, tem uma coruja voando aí no meio de vocês, véi. Opa! Achei que é bem ruim aqui, véi. Meus tiro aqui. Meti barro na coruja aqui também. O bicho daqui é um monte de debbie. Meu bicho foi uma debbie. Calma, calma. Eita! Me congelaram! Mataram a coruja, véi. Na perseguição eu esqueci da torrida. Na perseguição o Fábio veio a óbito. É. Felizmente vem a óbito. Dragão foi de base. É um dragão não acarar danão aqui. Não sei nem de quem que é isso aqui. Eu tô metendo tiro na coruja ali, véi. Que tiro, Vitor? Fica no seu grifo e grapa o cara da coruja! Mermão, eu tô acertando mais tiro do que a pé da coruja ali, mermão. Eita! Fui lançado longe, nem vi. Calma. Chama meu game, meu game. Olha o cara aí atrás do dragão, Vitor. Na sua frente inimigo aí, Vitor. Grapa aí! Tô vendo não! Pera aí! Na frente das pedras, Vitor. Aqui na frente do meu giga. Não sei, Vitor. Aí eu morreu. Morreu. E você não viu. Pelo amor de eu grapa o cara, Vitor. Larga de céu uma moeba. Aparece a porra do x-boy na hora do x-boy. Pera da guerra! Desculpa. Pelo amor de Deus. Lembrança veio forte agora. Pera aí. Pera aí, mano. É no botão direito que grapa, né? É, meu dragão tá aí. Alguém pega esse Vitor. Vitor! Você tem uma missão, Vitor. Recuar. Você tem uma missão. Vitor. Vitor. De quê? Chapa! Chama esse dragão! Chama o dragão, chapa! Joga o link aí, Fábio. O meu tá lá. Leva embora! Ih, caralho. Deu ruim em Bahia. Eu esqueci a cela desse bicho. Putz, Fábio. Vai foder agora. Você subiu sem cela, Fábio. Sem cela, não. Irmão, véi. Eu só vou ver quando o cara é amigo depois de muito tempo. É, fodeu. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, véi. Tá confusão da puta. Eu não entendo nem nada, véi. Vão andando. É porque você falou que vai nas aulas. Vão andando. Mas o pior não é nem isso. O pior é que eu só posso jogar outro daqui a 5 minutos. Jogar você pode jogar. Vão andando. Vão andando. Vão andando. Vão andando. Tô indo, tô indo. Peguei. Caralho. Que diabo que eu tomei aqui. Caralho. Caralho. Eu fiz a porra do paraquedas. Esqueci de... Ai meu Deus. Ele veio tudo, véi. Muito bom. Caralho. Criado. Dedecos, toma fode, Dedecos. Eu tô fodeo aqui. Eu perdi dois bichos. Não. Eu só fui uma vez e morri. Primeira. Eu tô entendendo nem nada. Eu tô rodando aqui. Pulando que nem um caralho. Eu tô perdendo sem nem onde é a base. Eu tô. Os inimigos, Vitor. Eu fiz a Mera. Meu irmão, o nome verde só aparece quando eu chego muito perto, pô, vai tomar no cu. É o celular que pô que tá rolando aqui, véi. Joga pra mim, tem giga vindo, hein, tem giga querendo vir, hein. Cuidado aí, ó. Ó o chão, ó. Ó o chão, ó, ó o Grápio. Como é? Eita, aquele ali é amigo. E cadê eles aí que eu não tô vendo? Pronto, aquele ali é inimigo. Já, já aprendi a marcar os caras. Aonde, caralho? Mostra aí que eu tô vendo só vem uma coruja aqui. Recurre! Pega a coruja. Recurre! Devonta pra base! O meu boneco tá tomando insolação de noite, que viagem é essa? Era no direito, é? Calma aí. Que foi?